Siga no Instagram, Bugido Cavaco, ou Alagoa no Estourado Chegou fim de semana, prepara pra disparar Dona da porra toda, bumbum de outro patamba Quando ela dança, todo mundo para Mas não tem bonitão que a novinha mexe a rapa Chegou fim de semana, prepara pra disparar Dona da porra toda, bumbum de outro patamba Quando ela dança, todo mundo para Mas não tem bonitão que a novinha mexe a rapa Chegou fim de semana, prepara pra disparar Dona da porra toda, bumbum de outro patamba Quando ela dança, todo mundo para Mas não tem bonitão que a novinha mexe a rapa Jogo, chama me de mim Fuste do camaco, o alag ou estourado Bora, dependo o paladão, vamos junto, papai Bora, DJ Tati Vamo, papai Bora, meu parceiro Tafis Chama na porta, vamos aqui, papai Vamo, vamo, vamo Chegamos mais um aí, papai Fazer chegada é satanada, movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando e vai sentando, vem, vem, vem Fazer chegada é satanada, movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando e vai, vai sentando, vem, vem E sentadão, mas sentadão e olha o movimento que ela faz jogando esse budão Sentadão, mas sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse budão Sentadão, e sentadão, mas olha o movimento que ela faz jogando esse budão Chão, 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 jogando esse budão no chão, 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 vai Jogando esse rodal no chão, vai papai E sentadão, mas sentadão Jogando a puxa do cavaco, o alagoa misturado Fazer chigada é satanada, movimenta E vem por cima e vai, sentando, vem, vem Sentando e vai, sentando, vem, vem Fazer chigada é satanada, movimenta E vem por cima e vai, sentando, vem, vem Revolando e vai, sentando, vem, vem E sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse rodal Sentadão, mas sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse rodal Sentadão, mas olha o movimento que ela faz jogando esse rodal No chão, no chão, no chão, vai Jogando esse bundal no chão, vai papai E sentadão Vai sentadão E sentadão Ai meus quizeram Chama na boca, velho Abra a bola e solta o chão Chama na boca É hoje que ele paga todo mal que ele te fez É hoje que ele paga todo mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelho ok Paquiagem tá ok E a unha tá ok Brota num balhão pro desespero do seu ex Vai brota num balhão pro desespero do seu ex Vai brota num balhão pro desespero do seu ex Vai brota num balhão pro desespero Mais uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mais uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Ai pai, para Chama na boca Abra a bola e solta o chão E a unha tá ok É hoje que ele paga todo mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelho ok Paquiagem tá ok A unha tá ok Brota num balhão pro desespero do seu ex Vai brota num balhão pro desespero do seu ex Vai brota num balhão pro desespero do seu ex Vai brota num balhão pro desespero Mas se ele trombar Vai se arrepender E se ele trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mais uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mais uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mais uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais Chama o papai E chame o do pisar, menino Traz a ele, mamãe Abra a bala e solta o sonho, vamos lançar forró, menino O véi chegou, recebiu do piseiro, papai Puxa do cavaco, o alagoano estoura Tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de palma, sequência de papo alto Eu jogo rabo, sequência de palma, sequência de papo alto Eu jogo rabo, sequência de palma, sequência de papo alto Eu jogo rabo, sequência de palma, sequência de papo alto Epa, papai, chama na boca Serviu do piseiro pra estourar todos os paredão, menino Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de palma, sequência de papo alto Epa, eu jogo rabo, sequência de palma, sequência de papo alto Chama na boca, papai Serviu do piseiro, sucesso e tô trazido Abra a mala e solta o som Fuge do gabaco, o alagoano estourado Chama o papai Bora defender o paladão O paladão vem o acessório França aí menina, tudo bem Chama o Josibala, rapaz Fazer, volta e vim Vem sem medo, que hoje vai dar bom Eu chamei a galera, já liguei o som A cerveja tá gelada e a velhinha tá no grau O sinto do vaquedo, ninguém passa mal É DP do maretão, é DP do maretão As meninas de biquíni balançando o rabetão É bebê, mas é DP do maretão E a menina tá no pique Vai, papai Olha o sinto, olha o sinto do vaquedo Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem Vai, papai Olha o sinto, olha o sinto do vaquedo Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem Pode o sinto, olha o sinto do vaquedo Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem Vai, papai Vai, papai Eu chamei a galera, já liguei o som A cerveja tá gelada e a velhinha tá no grau No sinto do vaquedo, ninguém passa mal É DP, mas é caixa de maretão E as meninas vai, e vai descendo até o chão É DP do maretão, é DP do maretão As meninas de biquíni balançando o rabetão É do sinto, é do sinto do vaquedo Tá todo mundo doido É do sinto, é do sinto do vaquedo Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem É do sinto, é do sinto do vaquedo Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem É do sinto, é do sinto do vaquedo Tá todo mundo doido Vai, papai Ai, meus 15 anos Jogando a porta, papai Esse é meu do PZMD Ainda cê tá trabalhando, papai Tchê, tchê, pê É do sinto, é do sinto do vaquedo Fuge do cavaco, o alago é estorado Eu tô voando alto Eu chego na minha luta e trabalho a doido ao braço Tô voando alto Eu chego na minha luta E todo show é lasta de querer Não sabe que o tio é o cara do momento Que tomou a cachaça pra poder contar o tempo E as que fiz a pão hoje em dia tá querendo Pode crer Dinheiro a nossa tropa tem Mas humildade é lixo sem se render pra ninguém Vou guardar meu pé, chico, amante e ficar meu bem Porque a minha meta é deixar minha família bem Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrado A menina da cintura fina tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o rei garante tu vai danar Então a monta no cavalo que hoje vai ser pressão Se embora beber um treo dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Estorou-me Alô, piquei tozinho Alô, que aqui cê vem Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar, convém, garanto, vai ganar Então a multa no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora beber um trem, é dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito, vem se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito, vem se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito, vem se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito, vem se acaba Abra a bala e solta o som de mim O Ré chegou, papai Bugidocavaco.com Eita porra Chama o papai Mais uma nova aí viu papai Essa é a nossa menina Chama na porta da bora Achei a bugidocavaco O abacolado estourado O rap pegou a pretinha gostosinha e xerozinha Livrou ela pro forró e foi tão a namoradinha A reia soube e começou a passar mal Por fim das contas foi aquele carnaval O rap pegou a pretinha gostosinha e xerozinha Livrou ela pro forró e foi tão a namoradinha A reia soube e começou a passar mal Por fim das contas foi aquele carnaval Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de carai Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de carai Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de carai Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de carai O rap pegou a pretinha gostosinha e xerozinha Eu levou ela pro forró e foi tão a namoradinha A reia soube e começou a passar mal Por fim das contas foi aquele carnaval O rap pegou a pretinha gostosinha e xerozinha E foi tão a namoradinha A reia soube e começou a passar mal Por fim das contas foi aquele carnaval Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de carai Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de carai Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Ela me broqueou e disse que não me engano mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Chama a papai! Eita, foi a brava da pão! A Josipara! Tô vivendo com a Josipara! Tô vivendo com a Josipara! Se tá no Centradão de pé na pé E quando o senhor viu o mandato o freck e sou nós pra xerê E quando o senhor viu o mandato o freck e sou nós pra xerê Estourou, dejeitadinho Meu parceiro que aqui cedei Jeff cedei, santo que é cedei Vamo junto Seu Bill que vai mandar Novinha, tu fica em espera Quero ver freccionar no cidadão de pé na pé Seu Bill que vai mandar Novinha, tu fica em espera Quero ver freccionar no cidadão de pé na pé Estourou Enquanto o seu Bill mandado frecciona a xerê Enquanto o seu Bill mandado frecciona a xerê Meu parceiro Whindersson, ficha de divulgações De Vitória em frente do Maranhão Vamo junto papão Meu parceiro Max da Mídia Enquanto o seu Bill mandado frecciona a xerê Enquanto o seu Bill mandado frecciona a xerê Fala meu parceiro Júlio Cedei M.E.C.D. Valeu Lucas Gizal Então Ju O pé chegou Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esqueceres É saudade Você tinha razão O final sobrou E você e a solidão Mas eu tô disposto a tudo Atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esquecer É saudade, você tinha razão No final sobrou, eu gostei a solidão Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se marra de mim Abra a bola e solta o sol pro pé Chega pra trás, serve no piseio Ela é uma japa Hoje eu só quero viver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, menina levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, tua cara me safada Fuma aqui comigo, eu quero viver chapada Fui do cabaco O alago é estourado Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se marra de mim Carreta, moça, flor, as tuções, a divulgação Estamos juntos, papai Ela é uma japa Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, menina levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, tua cara me safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Chapada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se marra de mim Estoura aí, só vendo o play Israel divulgação Mas ela é uma japa Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, menina levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, tua cara me safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Oh, menina levada Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se marra de mim Abra a bala e solta o som que o véi chegou Abra a bala e solta o som que o véi chegou Abra a bala e solta o som que o véi chegou Abra a bala e solta o som que o véi chegou Ela viria, de longe sinalizou pra mim Que tá lotado de mulher bonita Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudade Vou te mandar um recado Tá rolando o baile, mas o 9 em 9 eu pago Piloto vai ver nossas cenas quentes no carro Mas ela vem, saculejando a rava Na frente do seu neném Quer botar a dona brava, pois eu vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Mas ela vem, saculejando a rava Na frente do seu neném Quer botar a dona brava, pois eu vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Foda, 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 foda aqui Foda, 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 foda tudo em mim Estourou papão! Já que eu não me zé pedi Não sei embora da sua porra Fuge do capaco, o Alagoa estourado Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Que tá lotado de mulher bonita Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudade Vou te mandar um recado Tá rolando baile, Brasil 99 eu pago Piloto vai ver nossas cenas quentes no carro Mas ela vem, saculejando a raba Na frente do seu neném Que é bom pra dona brava Pois eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Mas ela vem, saculejando a raba Na frente do seu neném Que é bom pra dona brava Pois eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Chama na porta papai Sérgio do piseu, o véi chegou A bala e solta o som, menino, o véi chegou A bala e solta o som, menino, o véi chegou Fazendo o agachar, 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 agachar Vai movimentando a bunda Fazendo o agachar, 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 agachar Vai movimentando a bunda Fazendo o agachar, lá mudou a posição E agora vai dar uma sentada Senta, 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 senta Senta, satanada, senta, senta, senta Senta, satanada, senta, senta, senta Senta, satanada, senta, senta, senta Agacha, 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 agacha Vai movimentando a bunda fazendo o agacho Agacha, 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 agacha E vai movimentando a bunda fazendo o agacho Ai galega, assim você me mata Ai galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda fazendo o agacho E vai movimentando a bunda fazendo o agacho Agacha, agacha, agacha Vai movimentando a bunda fazendo o agacho Agacha, 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 agacha E vai movimentando a bunda fazendo o agacho Agacha, 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 agacha E vai movimentando a bunda fazendo o agacho Isso é mais um sucesso, rapaz Vai tocar todos os faredão do meu Brasil Despeito, véi Abra a bola e solta os dois Vamos dançar pra Romney O véi O véi chegou, rapaz Estoura aí, flex cd Menina ainda sente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véi É aquela fuleiragem Menina ainda sente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véi É aquela fuleiragem O pé se Dudu Caminhão O se encontra de maldade Vai lá, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai,Viva 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 Estoura aí ue E quando sai o meu salário, ela já vai me ligando Pergunta se eu tô bem, pergunta se vai ter conta Venha-se embora que hoje vai ser diferente Hoje eu quero sentir essa cheira que eu tento Dentro do caminhão é só sequência de maldade Quica, 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 vai mais quica com vontade Quica, 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 vai mais quica com vontade Quica, 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 vai mais quica com vontade Quica, 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 vai mais quica com vontade Estourou o papão! Menina ainda sente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véio, é aquela fuleiragem Menina ainda sente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véio, é aquela fuleiragem Estourou o caminhão é só sequência de maldade Quica, 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 vai mais quica com vontade Quica, 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 vai mais quica com vontade Estourou o papão! Abra a pala e solta o show e vamo lançar forró, menino!